Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu sou Elza Silva, sua professora de inglês. Sejam bem-vindos a nossa terceira aula de inglês. Eu sou parda, cabelos crespos, de tamanho médio, de cor castanho, claro. Meus olhos também são castanhos e tenho estatura média. Eu hoje estou vestida com uma blusa azul marinho, calças estampadas azul e branco, meus óculos, como sempre, são de haste vermelha e com guardapó branco, sobreposto à blusa. Na parte de trás, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E nós temos aqui ao nosso lado, a nossa querida intérprete, Cristiane Reis. Let's go, students! Vamos lá? Let's start our English class. Vamos começar a nossa aula de inglês. O que vamos aprender hoje? Vamos investigar o alcance da língua inglesa no mundo, com foco em países que tenham essa língua estrangeira como idioma oficial. Além disso, vamos construir e ampliar repertório lexical relativo ao contexto social do estudante para interação na realidade. Na verdade, é uma oportunidade para ampliarmos o nosso vocabulário. Let's go! Porém, antes de começarmos a nossa aula propriamente dita, é importante que a gente se organize. Busque em sua casa um local tranquilo para que você possa se concentrar no nosso bate-papo de hoje. Separe todos os materiais necessários para fazer anotações. É importante que você assista esta aula e todas as outras mais de uma vez, para que você possa garantir e se apropriar mais daquilo que nós vamos comunicar. Realize todas as atividades solicitadas. E é importante que você leia os textos e os enunciados das questões mais de uma vez. Lembrando que os enunciados das questões são os comandos que estão acima da própria atividade. Aqueles comandos que dizem, por exemplo, selecione um adjetivo no texto, escreva sua opinião sobre diversidade cultural. Além de tudo isso, é importante que você anote tudo no caderno. Inclusive as dúvidas para perguntar ao seu professor da escola onde você estuda na primeira oportunidade. A organização é imprescindível para a gente aprender. Por isso, eu sugiro que no caderno vocês organizem-se para fazer as anotações. Então, em primeiro lugar, você coloca o seu nome, o nome da sua escola, a série que você estuda, a data da aula de hoje. E depois o título, diário de registro das aulas da semana e o tema de nossa aula. E hoje será diversidade cultural e relações étnico-raciais. Comecemos, então, por refletir sobre esta frase de Sani. Sani é um autor nigeriano. Na verdade, este é o apelido dele. A forma como ele é chamado no mundo artístico. Sani diz, Diversity is to know how to handle difference. O que ele quer dizer com esta frase? Ele nos diz que diversidade é sabermos lidar com as diferenças. Eu gostaria que vocês agora se lembrassem do texto que eu sugeri que vocês leissem na última aula. O texto Celebrate Diversity. Celebre a diversidade. Esse texto está na atividade impressa e a escola onde você estuda forneceu para você realizar as atividades. Então, com base na leitura deste texto e das suas experiências, vamos pensar sobre essas duas questões que estão na tela. Registre em seu caderno as suas reflexões. O que é diversidade? O que é diversidade? O que é diversidade? Como nós somos diferentes? Como nós somos diferentes? Vamos lá! Nós somos diferentes em muitos aspectos. A diferença é algo do ser humano, muito natural e muito visível. Possuímos tradições, crenças, estilos de vida, nacionalidades, modos de pensar, de sentir e de agir sobre as coisas do mundo de uma forma muito peculiar, de uma forma muito própria, muito particular. Outro aspecto que nos torna diferentes é o idioma que falamos. Quando nós aceitamos esta realidade como algo inerente à natureza humana, como algo muito natural, um mundo de infinitas possibilidades se abrem para nós. Vamos ampliar um pouco mais as nossas discussões sobre o tema da aula de hoje a partir da leitura deste texto. Este é um gênero textual, denominado, em inglês, infográfico ou infográfico. Sempre surgem novos gêneros textuais, cotidianamente, pois as interações sociais e a comunicação estão em constante transformação. Vejamos, então, o que é este gênero textual. Acompanhe comigo pelo slide. O slide é um gênero textual que utiliza recursos visuais, fotografias, ilustrações, gráficos, formas geométricas, cores, como vocês podem comprovar no exemplo ao lado. E utiliza também recursos textuais, as palavras, para divulgar ou explicar informações de forma rápida, dinâmica e criativa. Ele é muito utilizado pela mídia jornalística. Então, vamos fazer agora uma leitura deste gráfico. Vamos lá? Vamos juntos? Como vocês podem ver no infográfico, South African Languages, que é o título Línguas da África do Sul, ela tem 11 línguas oficiais e uma população multilingüe, fluente, em pelo menos duas línguas. O Isisulu, como vocês podem ver aí, destacado, de laranja, né? O laranja mais claro, Isisulu. E o idioma Isisrosa, logo acima, destacado também de laranja, agora um laranja mais forte. Então, a África do Sul tem 11 línguas. Porém, essa população, ela é fluente em pelo menos duas línguas. Como nós já vimos aí, de acordo com o infográfico. Dos 4 milhões, aproximadamente 5 milhões, né? Aproximadamente 5 milhões de sul-africãos, que falam inglês como primeira língua. Vocês podem observar no infográfico. Logo no início, vocês têm Africans, né? A quantidade de pessoas que falam esse idioma. Aproximadamente 7 milhões. Abaixo, você tem English. A quantidade de pessoas que falam o inglês. Aproximadamente 4 milhões e 900 mil. Então, essa quantidade de pessoas falam inglês na África do Sul. Como primeira língua. Um terço, aproximadamente 33%, desses falantes, são brancos. Um quarto, aproximadamente 24%, são negros. E 22% são indianos. E 19% sul-africanos de cor. Mas muitos sul-africanos são obrigados a aprender o inglês. Justamente por quê? Porque muitas vezes, também o africâner. Eles precisam dominar essas duas línguas para conseguir um emprego. Para conseguir um trabalho. Para sobreviver. Vamos agora fazer uma revisão da interpretação que nós acabamos de fazer desse gênero textual, o infográfico. Ou, na nossa língua, como ele é chamado, infográfico. Relembrando que o título South African Language trata das línguas faladas na África do Sul. Então, como eu disse, fazendo a leitura do texto, a África do Sul tem 11 línguas oficiais e uma população multilingua e fluente em pelo menos duas. O Isisolo e o Isisrosa. São as maiores línguas. Enquanto o inglês também é falado em casa por apenas uma em cada dez pessoas. e a maioria delas não são pessoas brancas. No que diz respeito ao inglês, é uma língua urbana da vida pública, amplamente utilizada na mídia, nos negócios e pelo governo. E é a língua comum de comunicação, principalmente nas cidades. Dos 4,9 milhões de mil, aproximadamente, de sul-africanos que falam inglês como primeira língua, nós temos um terço de pessoas brancas, um quarto de pessoas negras, 22% aproximadamente de indianos e 19% de sul-africanos de cor. Mas muitos sul-africanos têm necessidade de aprender o inglês. E muitas vezes também o próprio africano. Simplesmente para conseguir um emprego, conseguir trabalho para sobreviver. Vamos juntos, né? Vamos seguir adiante. Nesse momento, vocês irão assistir a um vídeo. Este vídeo está disponível no YouTube. Eu coloquei o link para que vocês possam assistir quantas vezes acharem necessário para discutir um pouco sobre a temática de hoje. O título do nosso vídeo é Quantas línguas existem no mundo? Então, a partir da leitura, que nós faremos nesse vídeo, eu gostaria que vocês pensassem sobre a pergunta ao lado. Registrem a pergunta no caderno e escrevam as suas reflexões. How many languages are there in the world? Quantas línguas existem no mundo? Pense um pouquinho. Chuta um número, coloca aí no seu caderno. Quantas línguas existem no mundo? Será que nós, seres humanos, conseguimos realmente ter um número exato da quantidade de línguas que é falada no mundo? Vamos matar esta curiosidade assistindo ao vídeo. Let's go! Vamos lá? Planeta Língua com Aldo Bisocchi. Quantas línguas existem no mundo? Essa é uma pergunta que todo mundo faz e que não tem uma resposta exata. Assim como os biólogos não sabem exatamente quantas espécies animais e vegetais existem no mundo, porque muitas delas ainda não foram nem catalogadas, a mesma coisa acontece com as línguas. Existem muitas línguas, principalmente na região Pacífica, que até agora não foram catalogadas, ou seja, ainda existem muitas línguas no mundo que os especialistas simplesmente desconhecem. Em todo caso, segundo o site Etnolog, que é considerado o maior inventário de línguas do planeta, são 7.097 idiomas falados no mundo atualmente. Publicado desde 1951, primeiro em livro, depois como site, o Etnolog é uma espécie de bíblia da linguística. Ele indica quais são as línguas em uso, onde elas são faladas e por quantas pessoas. De acordo com essa enciclopédia, o número de línguas no mundo pode ser ainda maior. Como eu disse, existem muitas línguas, no caso do Etnolog, eles estimam entre 300 e 400 línguas, principalmente na região do Pacífico, que ainda não foram catalogadas. Além de somar todas as línguas que existem, o Etnolog ainda traz outras curiosidades na ponta da linha. Eu cito aqui as mais legais. O nosso país tem 218 línguas em uso. O português, claro, e mais 217 outras línguas, sendo 202 indígenas e 16 não indígenas. Destas, 97 estão morrendo. Fora 20 que já estão extintas. Uma das línguas em extinção é o Apeacá, falado por apenas dois indivíduos. Outra é o Ofayé, falado por 11 índios no Mato Grosso do Sul. Aproximadamente dois terços das línguas do mundo estão na África e na Ásia. O continente com o menor número de línguas é a Europa. No entanto, 86% da população mundial fala línguas da Ásia e da Europa. O país com o maior número de idiomas é Papua Nova Guiné, com 841 línguas. O idioma mais falado do planeta é o mandarim, principal dialeto chinês, com 1 bilhão e 300 milhões de falantes. Em segundo lugar aparece o espanhol com 440 milhões, em terceiro o inglês com 380 milhões e em quarto o árabe com 300 milhões. O nosso português em sétimo lugar com 220 milhões de falantes. O etnologue lista 497 línguas que podem desaparecer nas próximas décadas. E metade das línguas que são faladas no mundo podem desaparecer no século XXI devido ao predomínio do inglês na internet, por incrível que pareça. Então é isso, gente. Como a gente pode ver, existem muitas línguas no mundo. Mas o que nós temos é um grande número de línguas faladas por populações muito pequenas e ao mesmo tempo umas poucas línguas que são faladas por milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas línguas já desapareceram, ou seja, se extinguiram totalmente porque toda a população que falava essa língua desapareceu e simplesmente elas nunca foram catalogadas. Ou seja, nós nunca vamos saber todas as línguas que já foram faladas neste planeta. O que está acontecendo com as línguas é muito semelhante ao que está acontecendo com os animais e as plantas do nosso planeta. Nós temos uma diversidade linguística muito grande, mas que tende a se perder com o tempo devido à pressão das línguas hegemônicas, como é o caso do inglês, do espanhol, do próprio português, do hindi, etc. Ok. Viram como nossa diversidade linguística é muito grande? A língua que falamos é um dos elementos culturais que diferencia as sociedades espalhadas pelo mundo. Existem mais de 7 mil idiomas falados no mundo. Mas também sabemos que muitas línguas já desapareceram e outras ainda não foram identificadas. O mandarim é o idioma mais falado no mundo. A língua do povo chinês. Há aproximadamente um bilhão de falantes desse idioma. A China, ela possui a maior população do mundo. E é justamente por isso que o mandarim é considerado a língua mais falada. Quanto ao espanhol, ele ocupa o segundo lugar e o inglês, a língua que nós nos dedicamos a aprender hoje é aquela considerada de maior destaque. Porque é bastante utilizada nos veículos de comunicação, principalmente, de escala internacional. como nas revistas, nos jornais, nos filmes, músicas e internet. Vamos então agora fazer a revisão sobre tudo que nós aprendemos hoje. Sobre a língua inglesa e a cultura dos povos que falam essa língua. O que nós aprendemos hoje? Nós reafirmamos a ideia de que somos diferentes em muitos aspectos. a diferença é algo natural do ser humano e visível. Conhecemos também um novo gênero textual, o infographic, que em nossa língua é denominado infográfico. Esse gênero se utiliza de recursos visuais, cores, imagens, formas geométricas e também de recursos textuais, as palavras, para comunicar informações. E ele também é muito utilizado pela mídia jornalística. Além disso, aprendemos que a diversidade linguística no mundo é muito grande. existe em mais de 7 milhões ou melhor, 7 mil idiomas falados no mundo. Vimos que a língua mais falada no mundo é o mandarim, idioma do povo chinês. Já o espanhol, ele vem em segundo lugar. E o inglês, a língua sobre a qual estamos estudando, ela é considerada a língua da comunicação internacional e ocupa o terceiro lugar. Let's practice. Vamos praticar? Vou lançar para vocês um desafio sobre a aula de hoje. Na atividade impressa que vocês irão receber da escola onde vocês estudam, tem esta atividade que eu gostaria que vocês realizassem para revisar o tema de nossa aula. na atividade diz que na semana passada dialogamos sobre a diversidade e como ela deve ser celebrada nos diversos espaços, tradições, crenças e culturas. E é exatamente essa diferença entre os povos que os torna mais singulares e bonitos. Usamos a língua inglesa como meio de interação e comunicação entre essas diferentes pessoas. lá vai o desafio. Vocês vão observar esta imagem que está abaixo e perceber nela como a diversidade está representada. Depois, criar um desenho e pode ser também uma colagem que possa representar essa diversidade. Não se esqueça de utilizar o vocabulário em inglês que nós estamos aprendendo desde o início das aulas. Não se esqueça também de utilizar os termos que estão nos textos que lemos até agora sobre diversity culture, diversidade cultural. Se precisar, utilize o dicionário e o seu livro didático de inglês para ampliar o vocabulário. vai aí uma dica. Se você tiver acesso à internet, use os recursos da internet para fazer uma colagem, uma montagem de imagens. Caso você não tenha acesso à internet, busque os recursos que você tem disponíveis em sua casa. Jornais, revistas, livros que podem ser reutilizados. Mas se você não tiver nenhuma opção nem a outra, não deixe de realizar atividade. Use a sua criatividade. Faça desenhos. Se possível, utilize lápis de cores para pintar os seus desenhos. Não vale fazer palitinho, tá? Vamos explorar a nossa criatividade e aproveitar a oportunidade para desenvolver novas habilidades. Let's go! Vou finalizar a aula de hoje com uma frase fantástica de uma estudante que tem a idade de vocês. Ela mora no Quênia. O nome dela é Kakênia Natalia. E ela é chamada simplesmente de Quênia. Ela diz assim, If I can help one person, se eu puder ajudar uma pessoa, and that person can help another person, e aquela pessoa puder ajudar outra pessoa, the need becomes a change. Então, nós conseguimos a mudança. Fica essa dica da estudante Kakênia. Quando ela nos diz, principalmente no contexto que nós estamos vivendo hoje, que é importante nós desenvolvermos mais ainda a solidariedade, a cooperação, o compromisso com o outro e com nós mesmos. Lembrem-se, sobre o que ela nos diz, sobre o que ela nos ensina. Se eu ajudo uma pessoa e aquela pessoa ajuda outra pessoa, o que é que acontece? Nós conseguimos operar a mudança no mundo, a mudança em nossas vidas. Thanks so much por atender esse class. Muito obrigada pela participação na aula de hoje. I hope see you next class. Espero ver você no próximo encontro. Bye! Bye! Tchau, tchau.